A Bienal do Livro do Rio de Janeiro tá chegando e eu tô aqui pra lembrar pra vocês que vai rolar Encontrinho dos Cabuqueiros nos dois fins de semana. Então é hora de printar a tela e anotar na agenda os horários e os locais em que a gente vai se encontrar. No primeiro fim de semana, dias 1, 2 e 3, eu vou tá lá durante todos os dias. Além disso, no sábado, dia 2, vai ter evento surpresa. Então fiquem de olho nas redes sociais, que é por lá que eu vou contar o que vai acontecer às 4 horas da tarde no sábado, dia 2. E no segundo final de semana, vai ter bate-papo comigo, o Bookster, o Patziki e a Livre Resenhas. E no último dia, dia 10 de setembro, vamos fazer o último Encontro de Cabuqueiros. E se você me ver por lá em qualquer cantinho, é só gritar que você também vai receber kit e brindes exclusivos do Cabuque pra Bienal. Te vejo lá! Olá, todo mundo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do CabuqueTV. Hoje é dia de retornar aí com a lista de tropes literárias, que é uma lista que eu vinha fazendo aí alguns vídeos atrás. Eu vou deixar aqui nos cards uma playlist só sobre as tropes literárias. Eu já fiz de romance proibido, romances fake dating. E hoje eu vou vir com uma trope que não é uma das minhas favoritas, mas isso não significa, não impede que eu goste de livros com essa trope, com essa temática, que é o Friends to Lovers. Pra quem nunca ouviu falar, o Friends to Lovers significa amigos para amantes, o que significa que os personagens principais do livro vão acabar se apaixonando, mas primeiro eles vão ter tido uma amizade construída ou pré-existente na história. Significa que esses personagens, eles já podem ser amigos de infância ou até mesmo amigos que vão começar a ficar mais próximos no início da história e depois acabam se apaixonando. Eu particularmente acho que não é uma das minhas tropes favoritas, mas isso não impede que eu vá acabar me apaixonando e me afeiçoando a essa história. Tenho livros favoritados que são Friends to Lovers. Eles acabam me apegando também muitas vezes por outros motivos e é importante voltar a falar sobre isso, que a trope literária daquele livro é um elemento super importante na história, mas não vai ser o elemento que vai definir se eu vou ler aquele livro ou não, ok? Mas antes de começar, bora conhecer o patrocinador desse vídeo que é a Movavi. Eu já falei da Movavi Video Suite 2023 aqui. É simplesmente sensacional. É um editor de vídeos que você pode utilizar para ter bastante liberdade criativa em editar e inserir elementos gráficos em todos os seus vídeos. Ele é um editor com pacote de efeitos prontinhos só para você inserir e editar dentro do seu vídeo. Você pode até usar vinhetas prontas, stickers nos vídeos de forma muito livre, sem precisar dar muito trabalho, sabe? Ele está ali prontinho para deixar o seu vídeo com a sua cara. Eu gosto da forma como ele tem se atualizado e ficado cada vez mais completo, maravilhoso e tem um preço acessível para esse tipo de ferramenta. Inclusive, existem vários pacotes de efeitos que você também pode adquirir e adicionar no seu Movavi. Eles têm uma loja de efeitos. É maravilhoso, tem várias opções. Você pode pegar aqueles que você gosta mais e que combinam muitas das vezes com a sua identidade visual, com a estética que você quer apresentar naquele vídeo. É maravilhoso. Você pode usar ele numa avaliação gratuita de sete dias e os vinte primeiros que adquirir o Movavi pelo link que está aqui na descrição. Vai ganhar um desconto extra de 20%, além de um conjunto de efeitos chamado My Channel Pack, que é maravilhoso para você usar em várias redes sociais e aqui no YouTube também. Os links para tudo isso estão aqui embaixo nesse vídeo. Não perca a oportunidade de ter um editor maravilhoso disponível para você. Mas sem delongas, bora começar a falar sobre os livros Friends to Lovers. O primeiro livro da lista é um fenômeno no TikTok e eu acho que com certeza é um dos Friends to Lovers que está na minha lista de leitura, que é Táticas do Amor, da Sarah Adams. Esse livro vai contar a história da Brie. A Brie é a melhor amiga de uma lenda do futebol, que é o Nathan Danielson. Danielson? Donelson? Só que o único problema é que ela realmente não pode revelar os sentimentos dela, o que ela sente por ele, porque está na cara que ele é ver apenas como uma amiga mesmo. Então ela meio que deixa tudo para lá para não estragar essa relação. Só que o que acontece? A Brie, ela é bailarina profissional e depois de um acidente, ela acaba deixando essa profissão e abre uma escolinha de bailé para crianças mesmo, para começar a dar aula de dança. Só que o aluguel desse estúdio começa a aumentar. Ela vê muita dificuldade financeira em lidar com esse trabalho e é aí que o amigo dela, o Nathan, entra para salvar a vida dela. Ele acaba comprando o prédio inteiro para ela montar o seu estúdio de dança. Embora o gesto seja simplesmente maravilhoso e muito bem intencionado, ele é muito impulsivo e acaba deixando a Brie super pé da vida. E aí depois desse acontecimento todo, ela acaba ficando bêbada, toma algumas tequilas a mais e vai acabar confessando os seus sentimentos para uma jornalista de fofoca. E esse vídeo vai viralizar na internet e ela vai parar em todos os tabloides. A imprensa entende que ela e o Nathan estão juntos. E aí a assessoria de imprensa do Nathan vai entrar em contato com a Brie para oferecê-la um dinheiro muito bom que vai ajudar ela muito financeiramente. Só que o plano é um pouco desafiador. Eles vão ter que fingir um namoro por três semanas. Vão ter que fingir que estão apaixonados. E é a partir daí que a história deles vai começar. E esse é um dos motivos de eu trazer Táticas do Amor como o primeiro livro desse vídeo. Gente, essa sinopse é fantástica. Ela é engraçada, ela é divertida, ela já apresenta a personagem muito bem. Pode ser que tenha alguns spoilerzinhos a mais ou pelo menos ali dê uma adiantada em 20% do livro. Mas o que eu acho interessante é como a Brie, ela tem essa importância de priorizar muito a relação dela com o Nathan. Mas eu acho que o que deixa o Friend to Loverace muito mágico para todo mundo que gosta muito dessa trope, é realmente uma amizade pré-existente. Os personagens já começam o livro amigos, próximos, com intimidade. A gente não tem que ver eles crescendo ali naquela curva de aprendizado em relação ao que um sabe sobre o outro. Então esse é um livro que faz isso muito bem. Eles são amigos de longa data. Tem nível de intimidade ali. Ele, inclusive, vai salvar a vida dela de forma um pouco impulsiva, mas de um jeito muito legal. Eu ia adorar que um amigo meu comprasse um prédio para mim e montar o meu negócio, gente. Maravilhoso. O que você tá falando da elite? Mas é óbvio que ser melhor amigo de uma lenda do futebol ou alguém que tem toda essa exposição é complicado. E eu acho que esse livro vai trazer bastante isso. Esse é um verdadeiro sucesso do TikTok. Todo mundo fala muito sobre esse Friends to Lovers. O pessoal adora muito esses dois personagens. Então é por isso que tá na minha lista de leitura. E eu acho interessante também que não é só o Friends to Lovers que tá bem demarcado aqui na sinopse, como fake dating. Que é aquele namoro falso que eles vão ter que fingir ali por três semanas. Bem, eu adorei essa indicação. Coloca aqui nos comentários se vocês já leram o livro. E claro, se você ainda não leu, se tá curioso. O próximo livro da lista é Casos Ilícitos, da minha amiga Bárbara Sá. Que agora tá gravidinha. Vai ser mãe em breve. A Bárbara é uma autora de romances hot há bastante tempo. E Casos Ilícitos foi o título que mais me chamou atenção até agora. Isso porque esse é um livro que vai contar a história de dois amigos. Que diante da família ali, eles são apenas bons amigos. Mas eles meio que trabalham juntos. Ou eles pelo menos têm carreiras muito próximas. Mas pelo que eu entendi, ele é advogada e ela é CEO de uma empresa. Eles têm uma vida profissional muito importante. E eles meio que, pra manter toda essa fachada aí de tudo bem, tudo tá, tudo no lugar certo. Tudo sob controle. Eles escondem o seu relacionamento. Esse caso que eles têm. Eles meio que não se assumem, né? E aí vão meio que se esgueirar pelos corredores e tudo mais. E aí ter os seus encontrinhos escondidos. Tudo isso é muito interessante. Só que como eles são amigos há muito tempo. Eles acabam realmente escondendo tudo isso diante da família deles. E pelo que eu entendi, com uma sinopse mais misteriosa dessa vez. Ele vai entender que vai rolar uma virada no destino entre a história da Cinty e do João. E aí ela vai ter que escolher entre realmente ser fiel ao cara que ela tá gostando muito. Ou ser fiel a tudo que ela aprendeu a acreditar. E deixar esse homem de lado. Bem, gente. Esse é um livro hot da Bárbara que eu tô muito ansiosa pra ler. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. E eu espero muito que vocês curtam essa indicação. Porque esse promete demais. O próximo, ele é muito famoso. Ele é um livro que eu vejo há bastante tempo. As pessoas são completamente apaixonadas por ele. E estou falando de mais do que amigos da Lauren Laney. Esse livro vai contar a história de uma jovem que ela divide o apartamento com o melhor amigo. A nossa protagonista é a Park. E ela mora com o Ben. E eles são amigos a longa data também. Eles são melhores amigos. E por mais que eles convivam juntos, as pessoas até acham que eles já tiveram casinho. Mas eles meio que tratam isso com muita normalidade. O fato de dividirem o mesmo teto. A Park tem namorado. Um relacionamento muito bom. Então, eles meio que confiam muito um no outro. Pra ter esse tipo de relação. Conviver debaixo do mesmo teto. Com uma amizade e tudo mais. Só que ela vai acabar tendo o relacionamento finalizado. O cara vai terminar com ela. Vai partir o coração dela. E aí, ela meio que vai tentar uma vida de solteira. Vai começar a tentar seguir adiante. E é claro que nada melhor do que o melhor amigo pra ajudar ela nesse momento, né? Então, ele vai consolá-la. E eles meio que vão tentar uma vida ali de amizade. Só que ela pode acabar caindo na amizade colorida. Então, é muito a história sobre amigos mesmo. Há muito tempo. Que vão, aos poucos, se apaixonando. Depois que algo muito inesperado vai acontecer nessa relação. Esse é um livro hot também. Com uma pegada que muita gente adora no New Adult. Com dois personagens adultos. Que estão dividindo o mesmo apartamento. Corações partidos. Pessoas tentando seguir em frente. Vai falar dessa amizade, né? Há muito tempo. Então, com certeza, eu tô muito curiosa. A Lauren Lane tem alguns livros publicados aqui no Brasil. Eu nunca li nada dela. E o Mais Que Amigos é o título que mais me chamou atenção até agora. Coloca aqui nos comentários se vocês já leram esse livro. E o que vocês acharam dele. O próximo livro é o Fisgados Pelo Amor, da Tessa Bailey. Esse livro se passa no mesmo universo de Aconteceu Naquele Verão. Que é aquele livro da Patricinha com o pescador. E aí, a gente tem os personagens secundários, coadjuvantes daquele livro. Agora, protagonizando o seu próprio livro. Aconteceu Naquele Verão fez muito sucesso no Brasil, né? Já vendeu bastante. Então, eu imagino que Fisgados Pelo Amor pode seguir, sim, o mesmo caminho. Esse livro vai contar a história de dois amigos mesmo. O Foxy Thompson e a Hannah já são amigos há muito tempo. Ela sabe que ele tem uma fama de mulherengo. Que, né, tem várias coisas ali. Mas eles se dão muito bem. Então, eles acabam escolhendo ter uma vida de amizade mesmo. Ela parece ser totalmente imune ao charme dele. Gosta muito da personalidade dele. Enquanto isso, ele a vê como uma garota que ele não quer desperdiçar a amizade dela. Ele vê muito valor nela de forma que não quer perdê-la da sua vida. Então, eles meio que mantêm esses limites bem marcados. Só que o que vai acontecer que vai mudar toda essa dinâmica? A Hannah vai passar uns dias na casa do Foxy. Porque ela vai visitar a cidadezinha dele a trabalho. E aí, ela meio que vai conhecer um cara no trabalho. E vai contar com a ajuda dele pra tentar fisgar o cara. Só que nessa tentativa do Foxy de tentar passar mais tempo com a Hannah. Enquanto tenta ensiná-la ali os ideais de como flertar com esse cara e conquistá-lo. Vai começar uma sensação de tortura entre os dois. Mas, então, a Hannah meio que vai querer se fazer de cega nessa situação. Fingir que tudo isso não tá acontecendo. Ela realmente não quer ultrapassar esse limite. E tá focada no objetivo de conquistar o carinha do trabalho. Mas, conforme eles vão se aproximando ali, o flerte e a amizade meio que vai confundindo. E aí, é onde as coisas vão começar a ficar um pouco caóticas na relação desses dois. Esse é um livro hot também da Tessa Bailey. Todo mundo fala muito bem. Eu não li o Aconteceu Aquele Verão ainda. Mas, com certeza, quando eu pegar um, eu vou acabar lendo o outro em seguida. Se você já é leitor da Tessa Bailey, coloque aqui nos comentários o quanto vocês gostam desse livro. Se o Friend to Lovers dessa história é muito boa, conta o primeiro. Que eu vejo muita gente falando super bem. E o que vocês acham da escrita da Tessa. O próximo livro é um sucesso também no TikTok, como alguns romances. Eu acho que essa é uma tropa, especificamente, que traz muitos sucessos lá daquela plataforma, né? E um desses é, depois daquele verão, da Carly Fortune. Esse é um livro com uma pegada mais de reencontro, assim. A gente tem personagens que são amigos de infância. Que sempre passavam de verão juntos, à beira do lago. Só que a Persephone, que é essa personagem central, já deixou isso tudo pra trás há muito tempo. Ela agora vive em cidade grande, numa vida muito maravilhosa. Onde ela conquistou todos os seus sonhos. Tem uma rotina muito diferente. Só que aí, ela vai acabar voltando pra essa cidadezinha, depois que recebe uma ligação do Sam. O Sam, que é esse amigo de infância, que vai contar pra ela que a mãe dele morreu. Então, ela vai voltar pra essa cidade do lago, pra poder ir pro enterro, né? Pro velório da mãe do céu. E é aí que eles vão começar a confrontar as dificuldades do passado. Porque, pelo que eu entendi, embora eles tenham continuado essa amizade, dá pra ver que houve uma espécie de ruptura. A gente não sabe quais foram as decisões. O que que fez com que a Persephone se distanciasse, né? Quais foram essas decisões que ela acabou tomando? E aí, ali, nesse reencontro, onde a gente vai abrir todo esse cenário de reencontro mesmo. De revisitar o passado, revisitar suas escolhas. Se houveram erros no passado, como que eles podem ser resolvidos agora. Então, essa é uma história, pelo que eu vi, um pouco mais dramática. Um pouco mais madura. Ela vende muito esse elemento do passado. Todo esse cenário agora, do luto também. Então, acho que é um livro de busca de reconexões, assim. Eu acho que eu vou gostar muito dele. Eu vou colocar na minha lista de leituras. Eu já vi muita gente lá no TikTok apaixonada por esse livro. Ele tá super falado, assim. E acho que a galera vai amar. Coloca aqui nos comentários se vocês já leram depois daquele verão. Vamos falar de Emily Harry. Inclusive, né? Estava sentindo falta dela nesse vídeo. Sim, essa mulher tem um grande título de Friend to Lovers. Eu acho que as pessoas acabam conhecendo muito, loucos por livros. Que é um Enemy to Lovers. Aquele Happy Place também tem alguma pegada, assim. De outro tipo de trope. Mas é o De Férias Com Você dela. Que o pessoal gosta bastante também. Esse é um livro, Friend to Lovers. Hoje a gente tem amigos do passado. Que não se vêem há mais ou menos dois anos. E agora vão topar uma viagem pra tentar arrumar e aparar as arestas ali. Aqui a gente tem a história da Poppy e do Alex. A Poppy, ela tá vivendo em Nova York. Uma cidade muito grande. Adora viajar. O Alex, ele já é mais... Vive numa cidade pacata. Natal. Gosta de ficar em casa lendo um livro. Eles são muito diferentes. Só que, ao longo de muitos anos, eles sempre viajavam de férias juntos. Eles viajaram mais de dez anos, né? Mais de uma década aí. Eles curtiam esses verões, né? De certa forma, essa amizade funcionava muito bem nesse período. Até que, dois anos atrás, da atualidade ali da vida, da história, da linha do tempo. Foi a última vez em que eles se encontraram. Foi uma viagem onde, aparentemente, a Poppy acabou estragando tudo. E aí, agora, ela topa revisitar. Faz um convite pra eles viajarem de novo. O Alex acaba aceitando. E ali, ela tem dez dias pra poder tentar resolver tudo com ele. E, pelo que eu entendi, é onde parece que tem uma grande verdade. Que tá guardada ali no meio do silêncio dessa amizade, aparentemente, que parece perfeita. Mas que tem muitos problemas a ser resolvidos. Muitas coisas, assuntos pendentes mesmo. Então, não é só reencontros. Eu acho que é muito sobre perdoar no passado. Eu não sei até onde realmente tem essa problemática. O que a Poppy realmente fez ou deixou de fazer, né? Se alguém tá de coração partido aí, fingindo que nada aconteceu. Então, esse é um Friends to Lovers. É sobre uma amizade que vai tentar se reconectar agora. E, óbvio, que não vai ficar só nisso, né, gente? Eu já li Emily Henry. Sou apaixonada por O Amor Que Partiu o Mundo. E, agora, eu quero ler muito, além de Loucos com Livros, o De Férias Com Você. E coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse livro. E, sim, vamos falar de Lisa Kiedans. A autora de O Clube do Livro dos Homens. Mais especificamente, de Estupidamente Apaixonados. Que é o livro 3 da série do Clube do Livro dos Homens. Esse livro vai contar a história aí da Alex. Ela acaba ficando... Tendo muita tensão, né? Ficando um pouquinho famosa aí. Quando ela denuncia o chefe abusivo dela por assédio sexual. E aí, o café que ela tem vai acabar sendo um recanto, assim, de apoio pra muitas vítimas de abuso. Então, ela acaba tendo um café muito cheio por conta disso. E aí, numa dessas, entra uma cliente que diz ser irmã dela. E pede ajuda. E, meio que sem saber como agir, a Alex vai recorrer ao melhor amigo dela, Noah. Que sabe tudo de tecnologia. Ele trabalha com segurança cibernética. O Noah, por sua vez, ele guarda um segredo da Alex. Que ele é perdidamente apaixonado por ela há muito tempo. E aí, quando ele recebe esse pedido da ajuda da Alex pra ajudar a irmã. Ele, meio que vai recorrer aos amigos do Clube do Livro dos Homens. Que vão dar dicas de como reverter essa amizade pra uma relação amorosa de verdade. Só que ele, também, carrega esses medos e esses receios de perder a melhor amiga que ele já teve. Por conta desse tipo de sentimento. Então, esse é um livro onde a gente tem dois personagens que são muito amigos. Muito próximos. Mas, ambos meio que carregam muitas inseguranças. E eu acho que isso é muito comum no Friends to Lovers. A gente ter pessoas que amam demais a sua outra parte da amizade. E acaba tendo esse medo muito grande de perder essa pessoa incrível. Por conta de uma bobeira, de um crush ou alguma coisa assim. Então, esse é um elemento muito comum nessa trope. E acho que nesse livro vai ser muito bem explicado. Porque, desde a sinopse, explica que o Noah é perdidamente apaixonado por essa amiga. E vai acabar, inclusive, pedindo a ajuda dos outros amigos pra tentar mudar essa situação. Sair dessa friendzone de vez. Eu nunca li nada da Lisa K. Adams. Sei que ela é ovacionada por conta do Clube do Livro dos Homens. E me conta se vocês já leram a série. O que vocês acham dela. Se ela caminha muito bem a cada volume. E se vocês recomendam pra mim ler logo. E pro último título que vai ser indicado hoje na trope de Friends to Lovers. É a Christina Lauren, né? Christina Lauren, gente, também é um verdadeiro sucesso. Essa mulher, gente, ela vende livro como água. Né? Um negócio surreal. O tanto de gente que já leu essa mulher. E eu vou trazer dela o tal do guia para não namorar de Josh e Hazel. Esse é um livro que vai contar a história de opostos que são amigos, né? São pessoas completamente diferentes. A Hazel, ela é uma garota meio sem filtros. Muito excêntrica, né? Tem um jeito muito peculiar de ser. E isso meio que faz com que os homens acabem correndo. Acabam correndo dela. E aí, ela não liga muito. Ela só quer ser feliz mesmo. Só que ela conheceu o Josh na faculdade. E no meio dessa amizade, depois de anos sem se ver, o Josh sempre viu a Hazel como apenas uma garota excêntrica. Uma amizade mesmo que ele sempre teve da faculdade. E nada mais do que isso. Até porque ele tinha uma namorada nesse tempo todo. E depois desse acontecimento de ele acabar terminando com a namorada, ele vai acabar saindo com a Hazel, né? Que é uma grande brisa. Uma coisa bem fresca. Um frescor da juventude. Depois de tanto drama com a ex-namorada. E aí, eles meio que vão tentar... Um vai tentar ajudar o outro a arrumar uma namorada pro outro. O Josh vai tentar arrumar um boy pra Hazel. E a Hazel sempre vai tentar arrumar uma garota pro Josh. Só que nessa, de um tentar ajudar o outro a arrumar alguém na vida, eles vão acabar se enrolando, né, gente? Vai ficar um pouco caótico essa dinâmica. É muito sobre uma garota muito excêntrica, diferente. É expansiva como a Hazel. Com um cara tão contido e calmo e tranquilo como o Josh. São duas almas muito diferentes, com energias muito distintas. Que vão acabar se encaixando no meio dessa confusão toda. A Christina é uma autora que eu também não li. Dos muitos autores aí que eu quero muito conhecer. Principalmente no New Adult, nesse show Monsos mais Hot. Ela é uma das autoras que mais me pega. Mas ela tem uma grande diversidade de títulos. E eu acabo nunca sabendo exatamente o que eu vou ler dela. E eu também não sei se é só a Christina Lauren, né? Eu acho que são duas autoras, não é isso? É Christina e Lauren juntas escrevendo. Acho que é alguma coisa assim. É o que dizem por aí. Então, esse é um dos muitos livros de Christina Lauren. Que eu vou tentar ler. Mas esse é o do Friends to Lovers que eu separei pro vídeo de hoje. E claro, coloca aqui nos comentários quais livros dessa dupla de autores vocês gostam. E se esse guia para não namorar de Josh e Hazel é uma excelente escolha pra começar. Bem, amores, é isso. Gostaram da lista de Friends to Lovers hoje? Trouxe muitos livros diferentes, com uma pegada um pouco diferente. Tem desde personagens mais jovenzinhos. E também é personagens mais velhos, mais adultos. Tanto de amizades que começaram há muito tempo. De reencontros, amizades mais recentes, né? De pessoas que convivem desde sempre também. Então, tem livros dramáticos. A maioria deles é um romance hotzinho mais contemporâneo. Porque são os livros de Friends to Lovers que mais estão bombando no momento. Mas em contrapartida, com uma dinâmica muito diferenciada um do outro. Pra vocês escolherem pelo menos um livro dessa lista de dedicações. Coloca aqui nos comentários quais são os livros que eu citei aqui hoje. Que mais chamaram a atenção de vocês. E quais são aqueles livros que vocês já leram dessa lista. Que vocês adoraram. Pra poder colocar e furar a fila da leitura também. Bem, amores, é isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Lembrando de me seguir em todas as redes sociais. Tá, vindo o Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Começa agora no dia 1º de setembro. Vamos ter encontros dia 1, 2 e 3. E dias 9 e 10. Vai ter encontro todos os dias. Vou levar vários marcadores. Vai ter postal, vai ter vários kits legais pra vocês me encontrarem. Tô com saudade dos caboqueiros cariocas, meus conterrâneos. Então, conto com a presença de vocês por lá. A agenda da Bienal tá no início do vídeo. E também tá no fixado lá no Instagram pra vocês conferirem. E não esquece de visitar os links aqui embaixo do patrocinador do vídeo de hoje. Que é a Muvave. Esse editor maravilhoso. Tem desconto. Tá tudo aqui, gente. Pra vocês olharem bonitinho. Então, não perca essa oportunidade maravilhosa de ter acesso a um editor incrível pagando muito menos. Então, eu tô indo, mas eu volto. Big, big beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!